MÚSICA 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 O jogo é sujo, vai ganhar uma areia na menos E eu faço o caminho, meu caminho de feio Não é qualquer ninguém que tá tirado de treino Eu trago na gente, viu? Tem muita chance, eu só não me joguei Só é bom ficar em cheiro A vida é a vitória, é o triunfo Conquista, é pela glória O do meu grupo vai, viu? A vida é a vitória A vida é a vitória, é o triunfo Conquista, é pela glória O do meu grupo vai, viu? A vida é a vitória A vida é a vitória Milhares, milhares, milhares O corpo na esquina O corpo, a fila, a anca A caminho da diretrina Vale, quem tá te abrindo, desligado é com a fome Que vão abençoando os homens De quem não tem sobrenome, eu vi A vitória, sujeira, do jovem, conclusão Muito buzão, ainda vai pegar fogo Aí, todos os maluqueiros têm em si O tipo é só trazer A propria e o rei E chamar de risco, vai ficar justa o arrebento Acordo com medo, tá me chamando mais tempo Eu não sei, puta por dentro Quem é que é que o dinheiro Eu preciso, pode um moleque Vira homem mais cedo Com a mochila, com o aluno potente Até a hipnose Na rapa de pio Na porta do perigo Quando tá traindo as cobrinhas No ex-mai, sai, pra lançar Arrematar, multidóide O que é 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 o cara Não, 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 não Não, 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 não Eu podia Se eu pudesse admitir Todos nós todos pensaram que ninguém teria Que o FZK favela vai ter o quê? Um general, para que já Com a massa, meu pé Tem mais de um moleque que aí Vendo deu De me dando, não faço Se o seu erro É o meu É em vice É que se acalma um fome O que é a fome Fazer vida, vai ser o que? Vai ser o que? Vai ser o que? Tá atrasando, fazendo de morso Música É isso aí, minha gente, é isso aí Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E vai na tela de conversão E vai com voz e vai com fé Dizendo no samba, dizendo no pé E vai com voz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri